Vem cá gente, vamos comprar uma panela para fazer um bife na hora do almoço? Hoje eu estou aqui dentro escolhendo e eu quero saber o seguinte, Alexia, muita gente está tentando, mas pouca gente está conseguindo, eu inclusive, a fazer aquele bife com crosta que a mãe da gente faz, que a avó da gente faz. Onde nós estamos errando? Vocês estão errando na escolha da panela. Eu tenho a dica perfeita. Então me dá a dica, porque é o seguinte, eu tenho panela antiaderente, porque é mais fácil de lavar, não gruda nada, mas a crosta do bife não fica. Não fica, não fica. O que está acontecendo? Na verdade eu tenho duas opções. A mais tradicional, a da época das nossas mães, das nossas avós, no caso, seria a frigideira ou a panela de ferro. A frigideira, ela aquece e suporta bastante calor. Então o que acontece? Você vai fazendo o bife virando de um lado, do outro. De vez em quando você pode dar até uma pequena pingadinha de água, o que vai formando aquela crostinha. Depois você tira, frita os demais bifes. Frita a cebola e a cebola fica coradinha. E a própria cebola vai soltando aquela aguinha e no finalzinho você dá seu toque. Com o seu segredinho, você faz aquele molhinho. A panela que eu estou falando, a antiaderente, é aquela que não gruda ovo, aquela que vende em todos os mercados, todos os supermercados. Aquela bem lisinha, facinha de lavar. Mas a que dá a crostinha, primeiro é essa. Sim. Essa antiaderente que você está falando, a gente tem dela no mercado, seja de teflon ou com revestimento cerâmico. Muitas pessoas não sabem, mas o ferro também é antiaderente, por causa dos sais minerais. Entendeu? Tanto que ele também vai dando a crostinha porque a temperatura fica alta, e não porque a comida agarra, ou alimenta a garra. Qual seria a segunda opção? É a pedra sabão. Essa daqui, inclusive, está meia cura, ela está apta para o uso, somente depois que ela está totalmente preta, para poder curar, tem que lambuzar de óleo e tal, colocar no forno, deixar por 50 minutos. E depois disso, depois que ela esfriar naturalmente, você pode usar tanto na chama do fogão, quanto na churrasqueira, quanto no forno. Então eu posso pegar essa pedra, botar na trempe do meu fogão e passar um bife aqui. Depois que ela estiver curada, sim. E ela também, ela suporta bastante calor, ela conserve esse calor, e da mesma maneira da frigideira de ferro, ela vai dando aquela crostinha, vai ficando agarradinho, e aí você vai colocando outros bifinhos e o sabor fica diferente. Então o seu bife aí, como a panela de ferro, nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Tchau.